Música Taquara, na presença do Dinâmico Perfeito de Altinho, o Zequinho Amena, o empresário Fernando Alves, o Geraldo, o Edi, o Wellington, o Luiz e o companheiro aqui. Meus amigos, a festa aqui está realmente extraordinária com a cobertura fotográfica do Dr. Jorge Osso, tá certo. E fazendo aquela cobertura, mostrando que Pernambuco não morreu em termos de carnaval. Pernambuco continua fazendo seu carnaval, apesar de todo tipo de crise que possa existir no país. Mas Pernambuco mostra que o Nordeste é realmente fortíssimo. E aqui está o Prefeito de Altinho, Zequinho Amena. Meu caro repórter, e hoje empresário em São Paulo, é uma satisfação muito grande. Eu tê-los aqui na nossa terra, porque aqui eu nasci, aqui eu vivi. E a minha alegria é muito grande hoje, porque conto com a presença desses altinenses que hoje são empresários em São Paulo, que se destaca lá no comércio, e que eu tenho a honra de receber a visita do Fernando Ginuíno, do homem forte aqui do Banco do Brasil, nosso amigo Geraldo, do Edi, quer dizer, o homem forte no ramo de gado, do Edi, quer dizer, o homem forte no ramo de gado, do Eduardo, representando a EMATER, de um doutor Luiz, que é o grande amigo de Altinho, que tem prestado tanto serviço à comunidade mais humilde de Altinho. Isso pra mim é gratificante, isso pra mim me deixa orgulhoso. Eu ter na minha terra, nessa terra humilde, nesse torrão, que tanto representa no município de Altinho, Para mim é um orgulho muito grande No dia de segunda-feira de carnaval Vocês todos tinham condições De estar nas belíssimas pradas de Pernambuco Mas vêm prestigiar a nossa terra Isso para o governante Isso para o prefeito Que hoje admista Altinho É uma hora de orgulho E sinto muito gratificado por isso Porque vocês têm prestigiar a nossa terra Isso para mim é um prêmio Isso para mim vai me deixar satisfeito Vai me deixar orgulhoso Porque eu tenho nesta hora Aqui nesta terra tão humilde Figura de destaque Tão grande aqui na nossa querida Taquara Muito bem, tivemos assim então a palavra do prefeito de Altinho O Zequinho Amena Nesta confraternização que nós estamos vivendo e convivendo Aqui em Taquara Que é município de Altinho, Taquara Certo, Zequinho? Então nós estamos exatamente Totalmente à vontade Porque estamos entre amigos E a cobertura fotográfica é do Jorge, né? Jorge... Jorge o que é, Fernando? Jorge Fotografia Jorge Fotografia Jorge Fotografia Jorge Jorge Palavra do empresário Fernando Alves Filho de Altinho Ama essa terra E está aqui todo ano Comemorando com o Altinense Eu realmente amo mesmo essa terra Principalmente quando a gente vê Chega aqui Se sente em casa Se está em casa Porque não tem lugar melhor do mundo Eu digo do mundo mesmo Do que essa cidade da gente Do lugarzinho da gente Não, para ganhar papel é lá Porque vocês ganham aqui Vocês ganham aqui E eu como eu não tive Não nasci para ganhar aqui Não tive a chance Que nem vocês Aí eu tive que correr para lá Porque senão a vaca pegava Mas mesmo assim eu acho bom É duas ou três vezes por ano Que eu não troco Um São João, um Carnaval Daqui Por duzentas passagens Para os Estados Unidos Pode me dar Que eu não troco Porque aqui a gente está em casa Se sente em casa A gente brinca Bebe, abusa Faz tudo e está em casa Isso que é bom Isso que é bom Além de ser roubado Por Jorge Que é um ladrão Agora apareceu outro ladrão Que eu não conhecia Era um ladrão Que eu não conhecia Esse rapaz aqui Que é o rei de o boi É o rei de o boi Lá em Minas Mas partiu para o lado Do palitinho Eu só não perdi as cuecas Para ele Porque eu fui esperto também Dois bicudos não se beijam Quando eu vi que ele era esperto também Aí eu abri Mas eu estou muito satisfeito Estou gostando muito Da festa de Altinho E principalmente de Itacoara Que não esperava Essa recepção Principalmente do prefeito Deca Eu agradeço muito Só tenho que agradecer a ele Obrigado Palavra do empresário Que força Dá até o sonho Para a Altinense Alguém critica Alguém fala Que a crise econômica É de lascar Mas o prefeito Feio o carnaval Meu sem poder Então Zequinha merece Nossos parabéns De todas as Altinenses Nosso empresário aqui Doutor José Huerto Até o careca Geraldo Vem gastar dinheiro aqui Ganhou lá na Jogo O doutor Luiz Isso é um prazer Zequinha Não deixe o carnaval De Altinho morrer E como você frisou ontem Numa entrevista Peça meu sucessor Que não deixe O carnaval De Altinho morrer Que só em Altinho tem A região Ninguém tem mais carnaval Ninguém pode Mas a união faz a força A gente se reúne E o carnaval está aí E vamos brincar Muito obrigado Repórter Carlos Batista Bom, nós estamos agora Vivenciando O grande carnaval 1991 Aqui na gloriosa No glorioso Povoado de Itaquara Onde é a terra natal Do grande prefeito De todos os altinenses Zacomena Daqui a instantes A orquestra de frevo Tieta do Agreste Vai começar A executar Os chamas E a multidão Que já se encontra presente Vai extravasar Suas alegrias Por enquanto O Salomena Diretor-presidente De Altinho Construção Limitada Está apagando O calor Do fulião De Itaquara E de Altinho Com muita água Viu Mas com muita água mesmo Voltamos daqui a instantes É, é, é O Animal É, é O Animal Deixa levels Olha Quer�ship Olha Quer Portanto Quase 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 O que é isso? Bom, amigos, e agora estamos vendo as imagens dos foliões ao som da orquestra de frego, que entra do agresse, pulando, extravasando as suas alegrias, as suas emoções, no nosso querido povoado de Itaquara, uma homenagem à terra do prefeito Zé Comenda, o prefeito de todos os altineiros. Estamos agora, outra vez, ao vivo, direto, do povoado de Itaquara, sua terra, como se sente? Meu caro Roberto Brasil, eu hoje na minha terra, trazendo essa animação, esse carnaval, para a terra que me viu nascer, me criei aqui, quer dizer, isso para mim é um orgulho, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou contente, porque estou dando uma contribuição à minha terra, porque governo nenhum nunca fez isso em Itaquara, mas é como sou daqui, como meu sangue, eu dedico a toda pessoa dessa região, eu estou alegre, estou feliz, estou contente, eu não tenho nem palavras para agradecer a vocês que vieram me prestigiar aqui na minha querida Itaquara. Isso para mim, isso para mim, me orgulha, me honra, me deixa um homem feliz, como um homem público, me sinto realizado, porque fazer o maior carnaval que a minha terra já vinha até hoje. Eu agradeço a você, a Geosportografia, por essa oportunidade de me dar o direito de eu dizer isso ao povo de Altinho, porque isso, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou contente, por isso está acontecendo hoje aqui em Itaquara. Tá em palavras do prefeito, se acolher nós estamos a carnaval na sua terra. É com muita satisfação que eu vejo o carnaval sendo muito animado, todos os altinenses prestigiando, eu acho que era isso exatamente que o nosso prefeito queria, né, proporcionar ao altinense, de uma forma geral, um carnaval bem animado, para que todo mundo pudesse prestigiar. Tá aí a palavra de Simone, que também hoje é uma grande poliã. O senhor está com dignamente a sua terra, o seu povo de Itaquara. Essa figura é Júlio Almeida. Seu Júlio Almeida, como é que está vendo o carnaval da sua terra? Como é que o senhor está vendo o carnaval de Itaquara? O carnaval de Itaquara está bom, animado, e ele se animado até o fim. Enquanto o seu filho for prefeito, Enquanto os regros são prefeitos, nós temos festa em Altinho. Tá aí a participação de seu Júlio Almeida. Olha, nós estamos agora com o grande polião altinense, Júlio Cláudio Rodrigues, o Julinho, que também é presidente, representa o povo de Altinho na Câmara de Vereadores, e ele, acima de tudo, que hoje, que neste carnaval, tomou a presidência, tomou não, assumiu toda a coordenação para que o carnaval de Altinho voltasse a ser realizado e não fracassasse. Juninho, você hoje está em Itaquara, na terra do prefeito Zé Comeira. Como é que está vendo também o carnaval de Itaquara? Eu acho que o carnaval de Itaquara está exatamente como o carnaval de Altinho. É aquele negócio. O carnaval de Altinho ressuscitou o ano passado e esse ano não poderia deixar de existir. Então, a segunda-feira, como o ano passado, é uma segunda-feira dedicada ao povo de Itaquara. Já é tradicional, né? Já é tradicional. Esperamos que nos próximos anos a segunda-feira seja dedicada à Itaquara, como também dedicada à Cachora Grande. Esperamos que para o ano uma comissão melhor, maior. Então, procuraremos fazer com o quê? Segunda-feira de manhã será o carnaval de Itaquara e segunda-feira à tarde será o carnaval de Cachora Grande, como o segundo... distrito. Júlio Cláudio, com esse trabalho, com muito trabalho, mas é gratificante, não é? Mas é gratificante. Eu dizia a você há poucos instantes, Júlio Cláudio, da sua luta, do seu trabalho. Evidentemente, muita gente vê você acipulando, brincando, tomando um copinho de cerveja, mas não sabe da sua responsabilidade e do seu trabalho para que você realizasse o carnaval junto ao prefeito de São Colmeiras. isso lhe é gratificante. Mas é, é muito gratificante. Eu acho que esse trabalho, essa responsabilidade, não só é só minha, eu acho que é de todos os foliões altinenses. Deveria todo mundo cair na folia, porque o carnaval de Altinho tem que todo mundo cair para ajudar, porque o carnaval não só é feito por mim, nem pela prefeitura, nem pela câmara, nem pelas pessoas que colaboraram. É feito por todas as pessoas que fazem Altinho. Então o carnaval de Altinho, eu acho que o pessoal deveria deixar de ir para a praia, para a Recife, para qualquer canto. deveria brincar, foliar o carnaval de Altinho. Que a partir do momento que você e sua família, você e sua família brincam, o carnaval fica maior, fica mais gente. Então eu acredito que para o ano, o carnaval sendo feito mais tempo atrás, quer dizer, mais bem programado, eu acredito que esse carnaval será um sucesso maior do que o ano passado, do que esse ano. Daí a participação do vereador Júlio Cláudio Rodrigues. Estamos ainda direto, ao vivo, do povoado de Itaquara. E nós estamos agora com mais um jovem vereador, representante do povo altinense na câmara de vereadores. Júlio Andrade, como é que está havendo o carnaval altinense 1991? Com muita alegria, muita folia, muito prevo. Apesar do povo altinense hoje, não ter uma condição financeira que bem merecia, uma condição financeira melhor, mas estou vendo com muita alegria, muito folião, muita gente na rua, uma orquestra tocando.